Música 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 Xalóom! Sorria! Sorria com alegria! Mais uma edição da Arafseni Responde E dessa vez Responderemos apenas As perguntas enviadas pelo direct do Instagram Na última caixinha De perguntas que eu abri nos Stories não deu tempo de responder, muitas delas, e eu estou aqui para respondê-las. Então você já sabe. Se você enviou e você quer saber se a sua pergunta entrou, não saia daí. Primeira pergunta, olha só, é muita pergunta aqui, na caixinha, Yankale, pergunta aqui, vamos na ordem, fumo é caché? Ou não tem relação para o seu uso? Esse foi o josenei.oronato, perguntou se o fumo é caché, veja bem, caché ou não caché? O termo caché a gente usa mais para as comidas, se é caché, é apropriado para o consumo de acordo com os preceitos bíblicos. E caché é uma comida que ela está apta para ser ingerida, que ela foi supervisionada e ela está de acordo, ela foi preparada de acordo com os critérios, com as leis da Torá. O fumo, você não come o fumo, não é algo que você vai ingerir. O problema do fumo é o seguinte, existe uma mitzvah da Torá de termos muito cuidado com a nossa saúde. É o passuk da Torá, famoso passuk betish meru meod, lenaf shotei re, meod, muito, cuidem muito da saúde. E o fumo, vocês sabem, o cigarro tem mais de 3 mil componentes químicos, faz muito mal para a saúde. No caso, as pessoas me perguntam se o charuto é prejudicial, o charuto é diferente do cigarro. O charuto não é químico, é uma folha de tabaco envelhecida. Eu perguntei para o meu médico, cada um tem que conversar com o seu médico. O meu médico perguntou quantos charutos eu fumo e eu falei que eu fumo 2 charutos, 3 charutos por semana. Ele falou que essa quantidade não faz mal nenhum à saúde. Então, uma questão de você analisar e de você avaliar e ser prudente com a sua saúde, o nosso principal patrimônio, o nosso principal ativo, a maior de todas as riquezas, é a saúde. Então, essa pergunta do seguidor, se é kasher, o termo kasher a gente utiliza mais sobre os alimentos. É óbvio que às vezes você pode utilizar o termo kasher também para determinadas situações. Se ela é apropriada, se ela é inapropriada. Então, é uma questão de bom senso e também de valores. Você precisa ter o conhecimento para saber aplicar os valores. Se essa situação, se esse discurso, se essa fala, se esse ambiente, eles estão de acordo com os nossos ideais, com a nossa herança espiritual, com os valores milenares do judaísmo ou não. Não preciso nem falar do fumo, do consumo de drogas que prejudicam não só a saúde, a mente, geram dependência, estragam e afundam o ser humano, um atraso de vida. É praticamente um suicídio lento. Aos poucos, a pessoa vai se matando e destruindo a sua própria vida. Então, use o bom senso, o seu conhecimento e a análise correta. Se aconselhe com os seus mestres e avalie em todos os momentos da sua vida, se o momento que você está vivendo, ele é kasher ou não. Opa! Próxima pergunta, Fabiana. Fabiana.veiga.matos Inclusive, ela é membro da nossa Academy. Eu me lembro desse nome. A Fabiana, a seguidora Fabiana. Quando comprará novas gravatas, Ravo? Queremos te ajudar a escolher. Eu não sei. Eu não sei. Normalmente eu compro as minhas gravatas nos Estados Unidos, em Miami. Quando eu estou em alguma viagem, eu recebo muitas gravatas também de presente. Se vocês quiserem, podem me enviar. Não é, Yankaler? É só mandar direct. Que a gente manda aqui o endereço do Instituto. As pessoas podem enviar presente. Porque não? Uma bela gravata. E eu cito o seu nome aqui. Mas eu não sei. Eu não sei, Fabiana, quando eu vou comprar novas gravatas. Mas quando eu estiver num momento de escolha da compra das gravatas, eu compartilho essa decisão com vocês. Igual eu fiz na vez passada. Eu lembro que eu fiz um stories. E vocês me aconselharam qual é a cor de gravata que vocês preferem. Sorria com alegria. Mais uma pergunta impressionante. A habilidade, o celular não cai, jamais cairá. Nunca caiu. É a pergunta do Rogério Fire 26. Na conversão judaica, preciso fazer circuncisão? Veja bem. Sim. Sim. No caso da conversão, as mulheres, depois de todo o estudo, depois de todo o preparo, e a conclusão da conversão é feita em Israel, na mais alta corte rabínica do mundo, as mulheres, elas fazem a Mikve, e depois da Mikve, elas vão receber a Neshama Yehudit, e elas vão concretizar o processo da conversão. E no caso dos homens, além do Mikve, eles sim precisam fazer a circuncisão, e eles também, no momento da circuncisão, vão receber o nome judaico. O homem, então, a sua pergunta é essa, né? Na conversão judaica, preciso fazer circuncisão? Então, sim, se a sua pergunta foi essa, se na conversão judaica, preciso, né? É um homem que está perguntando. É o Rogério Fire 26. Preciso fazer a circuncisão? Sim. No caso dos homens, é necessário, sim, na concretização do processo da conversão, ser feita a circuncisão. E é nesse momento que a gente vê se a pessoa quer de verdade. Aí vai, vai me fazer isso. Mais uma pergunta. Opa, Yankala, você tem inveja de mim porque você não consegue fazer isso com essa maestria? Ó, nunca caiu. Nunca. Nunca vai cair. Nunca caiu e nunca vai cair. Nunca caiu e nunca vai cair. Shalom, Rabino. É a pergunta que eu fiquei devendo. E a promessa é dívida. E eu fiquei de responder na próxima edição do Aravicene Responde. E vamos responder agora. Foi a pergunta do Fabio.Fernando455. Shalom, Rabino. É permitido a doação de órgãos, transfusão e doação de sangue? Então, vamos lá. Doar um órgão para outra pessoa. Embora seja uma expressão de bondade, existem muitos problemas dentro da Allahá, da lei judaica, que precisam ser observados. Prestem atenção. Entre pessoas vivas, é permitido pela lei judaica, desde que a pessoa esteja apta para receber o órgão imediatamente. O que exclui bancos de órgãos. E também o doador, ele não pode se sacrificar. Ele não pode prejudicar a sua saúde para realizar essa doação. Isso não pode afetar a sua vida. Os problemas da Allahá começam quando o doador se encontra à beira da morte ou já faleceu. Porque muitos órgãos não podem mais ser transplantados depois da morte. Número 1. A lei judaica proíbe tocar numa pessoa que está prestes a falecer ou acelerar a sua morte. Então, nessa situação, é proibido tocar na pessoa até remover o seu travesseiro. Agora, depois que a pessoa faleceu, os problemas alárricos são alguns. Nivulhamet, mutilar o corpo de um falecido. Alanathamet, atrasar o enterro de um falecido. E anathamet, que é obter qualquer tipo de benefício a partir de um morto. Seja a venda ou doação, até mesmo para pesquisas. Tudo isso envolve muitas proibições que estão conectadas a segredos da Kabbalah. Onde todas elas devem ser respeitadas. E nesse cenário, seria impossível a doação de órgãos pelos motivos que citamos anteriormente. Agora, sobre a doação de sangue, é uma grande mitzvah. É uma mitzvah muito especial. É uma tzedakah que você está fazendo. É uma justiça social, é uma doação, uma colaboração. E a sua colaboração, a sua doação, vai salvar vidas. E é uma mitzvah que você está fazendo com o seu próprio sangue. Então, doar sangue não só é permitido, como é louvável e deve ser incentivado. Porém, não podemos obrigar ninguém a fazer isso. A pessoa que doa, tem que doar por livre e espontânea vontade. Não podemos obrigar ninguém a doar sangue. E essa mitzvah só é válida quando a doação de sangue não prejudica a saúde do doador. Então, basicamente é isso. Não me aprofundei muito no assunto. Mas eu acho que respondi, de uma forma geral, a sua pergunta. Yankale! Nosso tempo acabou. Mas existem outras perguntas que não foram respondidas nesse vídeo. Mas que serão respondidas, se Deus quiser, na próxima edição. Então, da Arafsene Responde. Fui! Você que chegou no finalzinho desse vídeo, eu tenho um recado importante. Você sabia que pode ser o meu aluno ou minha aluna? Sim! A Arafsene Academy foi idealizada com esse único propósito. Para que possamos extrair juntos o que existe de melhor, nas escrituras sagradas, nos textos do Tanakh. Pela ótica da Kabbalah milenar judaica. Nós poderemos extrair conselhos preciosos e valiosos em prol do nosso sucesso aqui na Terra. O primeiro livro que já estamos estudando é a Megilat Esther, o famoso livro de Esther. Seus segredos, suas mensagens. Ah, e eu esqueci de te falar, existem bônus exclusivos e especiais para os membros da Arafsene Academy, como o meu e-book, grupo fechado no WhatsApp, entre outros. Então, acesse o link que está na descrição desse vídeo ou acesse o nosso site. E seja o meu aluno na Arafsene Academy. Eu estou te esperando.